Você vai ficar me olhando assim? Eu não fiz nada. Eu juro. Acredita em mim. Por favor. Olha, pai, a nossa relação nunca foi das melhores. Você pode até falar que não, mas eu sei que você sempre me culpou pela morte da mamãe. Eu não tenho culpa nenhuma dela ter morrido no parto. Mas desde que você se casou com a sua mulher, a minha vida tem virado um inferno. Eu nunca machucaria ela e nem ninguém. Você sabe disso, você me conhece. Eu sempre tentei ser a melhor filha pra você. Você nunca teve problema comigo. Mas tudo que essa mulher fala, você acredita. Você não consegue enxergar que é mentira? Você não consegue ver que ela só quer afastar mais ainda, gente? Eu não tenho nem idade pra morar sozinha ainda. Acredita em mim pelo menos uma vez. Por favor. Você vai me abandonar por causa dela? Você vai me manter o manuscrito e senta. Você vai me multipl, outro lado. Então você vai me manter a mandar uma mão. Tá? Você vai me desligar? Você vai me entrar. Sama uma vez que eu deixe uma criança ter confissão de bom.